Te fazer suar, porque o clima vai aquecer Te fazer gritar, os vizinhos o meu nome vão saber Te fazer rinchar, só vou colocar no teu ponto gay São três letras que não vais esquecer Te fazer suar, prometo te arrefecer Te fazer gritar, também te vou dar prazer Te fazer suar, se o meu respeito tu vais ter São três letras que não vou esquecer